Os ovos de caracol ou caviar branco está a ser produzido no Algarve por uma empresa de Olhão. O projeto, iniciado há dois anos pela Caviar Blanco, foi financiado por fundos comunitários e destina-se a produzir um produto de alta qualidade destinado à chamada cozinha gourmet. Transformamos um produto simples num produto de... numa iguaria no mundo dos gourmets. O caviar branco é um produto que tem uma explosão de sabores diferente e então destaca-se num mundo dos ingredientes da alta cozinha. O nosso produto não é transformado, por isso é que o fiz, o nosso produto é puro, mantém-se puro desde a recolha até ao seu embalamento. Para escoar o produto, a empresa quer apostar nos mercados europeu e asiático, mas por enquanto o objetivo é sensibilizar e desafiar os chefes da alta cozinha em Portugal para a utilização do produto nas suas emendas. O que nós temos para Portugal e a nossa base de contactos são os chefes que têm estrelas de Michelin ou que são autores de grandes pratos em grandes restaurantes. É um sabor, enquanto o outro sabe mais, é mar, portanto é diferente. Este tem um sabor a terra, tem um sabor um bocadinho mais salgado, tem um sabor a tudo. São coisas completamente diferentes, apesar de ser caro, mas é diferente. São coisas distintas, um vem da terra, outro vem do mar, portanto não tem... É um bocado diferente e não é bem, em termos de paladar, tem muitas diferenças. Como nós já fazíamos, já trabalhávamos com os cargôs também, aqui no Alquimia, associámos este produto pela nossa prova, que é excelente também, e é a inovação, caviar branco, caviar de caracol, e complementámos uma coisa com outra, se já utilizámos os cargôs, por não utilizar o caviar também do próprio caracol. Tenta-se de forma alguma, que aqui a questão não é, às vezes tem muita rentabilidade disto, é dar a conhecer coisas novas também às pessoas. Ainda por cima é um produto que é desenvolvido no Algarve, temos todo o gosto, não só com o caviar branco, mas com outros produtores, não é bem ajudar, mas de certa forma também contribuir para o desenvolvimento de cada um, de um terreno sustentável de cada produtor da região. O caviar branco é um produto raro, já que cada caracol produz apenas cerca de 4 gramas uma vez por ano e nem todos os ovos apresentam a qualidade exigida para a chamada cozinha gourmet. A raridade do produto faz com que possa atingir os 1.500 euros por quilo. Até ao final do ano, a empresa espera aumentar a sua produção, atingindo os 200 quilos por ano. A Raridade do produto faz com que possa atingir os 2.500 euros por ano.